Estamos com o David Silva, o chip líder do dia 2 do Main Event Traia Tour 2012. David, estás com quantas fichas? Relembra-me? Com 735 mil. E são muitas fichas. Como é que juntaste tantas fichas? Foi um dia de muito trabalho. Comecei o dia com 113 mil fichas. Enfim, tive alguma sorte, mas basicamente joguei mãos boas muito agressivamente. E desconfiaram que podia ser boas. Pagaram, mas não eram. Portanto, a desconfiança dos seus adversários valeu-te esta liderança. Tens alguma estratégia pensada para amanhã? Vou tentar algo melhor. Vou jogar-me uns fortes. Enfim, é trabalhar. Não vai ser fácil. Só restam bons jogadores, todos com grandes techs e tudo pode acontecer. Gostaria de jogar o dinheiro. Vamos fazer por isso. Estou muito contente pelo dia de hoje. Cansado também. Mas foi bom. Tu, que ainda não jogaste tantos torneios ao vivo, já tens jogado alguns, o que é que estás a achar deste mini-evento? Estou a gostar muito. Principalmente por os prémios em questão e por estar com muitas fichas. Mas o mais importante mesmo é vir, conviver com as pessoas, conhecer nova gente e aprender mais sobre o póker para quem gosta. E aconselho vivamente a virem, porque vale a pena. David, boa sorte da manhã. Muito obrigado.